E o futebol, ele carrega muita coisa, que tem alguns estereótipos, sabe? O atleta, ah, imagina, vai treinar, é mimimi, é a questão da estereótipo. Deu um milhão por mês, tá triste por quê? A pressão é ser pai de família de 5, ter que acordar 5 horas da manhã. É verdade também. É uma pressão, com certeza, mas bater um pênalti também é. Então a gente ainda tá falando de algumas questões que a gente precisa relativizar. Então cai muito num discurso banal, né? Que o atleta, ele não pode se sentir ansioso pra jogar porque ele ganha dinheiro. E isso não é uma verdade. Ele também é uma pessoa com sentimento, né? Também é uma pessoa com sentimento, não um atleta herói que é emblindado, que não sente questões que envolvem motivação, emoção. Então, assim, a gente tá falando de uma série de processos psicológicos, a gente tá falando de uma série de processos psicológicos, que o atleta tá suscetível. Mas hoje você não acha que o atleta, ele nunca soube lidar tão bem, nunca esteve tão bem amparado pela psicologia pra conseguir administrar todos esses efeitos, coisa que ele não tinha antes dos anos 90? Cara, eu acho que tem muita evolução, né? E tem uma evolução também por uma abertura da própria ciência dentro do futebol. Então o futebol sempre foi, no Brasil, teve uma conotação também que tudo que era científico quebrava aquilo que era do romance, do jogo, que era da construção do brasileiro, da iniciativa, da criatividade, da boleiragem, né? Então tudo que era ciência tirava do Brasil aquilo que era o espírito do futebol brasileiro. Então, assim, não só... Aí a psicologia como ciência, né? A gente tem que falar, a psicologia como ciência, reforçar esse viés, também teve essa barreira por conta disso. E hoje, cara, você vê, você olhar a estrutura do Palmeiras, o quanto de tecnologia que está lá dentro, o quanto que a ciência está lá dentro, fisiologia, todos os departamentos de análise de performance, cruzamento de dados, prevenção de lesão dos atletas, toda a parte de reabilitação, tudo isso é o quê? Vai trazendo pro jogador condições pra que ele tenha estrutura pra desempenhar o máximo da sua performance. E tudo isso acompanhado com aparato de treinamento mental, de preparação mental, vai fechando todos esses pilares. Então a gente, obviamente, a gente vai falar de questões de desempenho, a gente vai falar o quê? A gente pensa desempenho, a gente pensa físico, técnico e tático. E aí o que acontece? Se o cara está estressado pra caramba, até por problema de casa, o cara está com cortisol mais alto, o cara está com o sistema nervoso autônomo funcionando diferente, o cara vai chutar uma bola, ele vai ter prejuízo nesse chute, porque o corpo dele está diferente. Não, é frescura. A tensão muscular dele está diferente. Entendi. A capacidade de atenção dele está diferente. Tem uma série de funções hormonais ali diferentes. Então, quando o cara vai bater um pênalti e fala assim, a perna pesou no popular, é verdade, cara. Entendi. O cara está muito estressado. Aquela situação elevou demais o estresse do cara, eleva cortisol, cara. Não tem jeito. Não tem como... Isso é a resposta fisiológica nossa. O cara vai estar com uma tensão muscular maior e a coordenação motora fina dele, o ajuste fino dele vai ficar prejudicado. Então, não tem como a gente destacar o mental. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma visão mais holística da coisa. Não separar, mas integrar esses conhecimentos. Às vezes tem muito problema pessoal mesmo também, igual você citou aí. Às vezes o jogador está numa má fase, a gente pega no pé do jogador, mas a gente não sabe o que está passando, às vezes em casa ou alguma coisa do tipo assim, que ok, o torcedor não tem como saber também. E a gente só vê o cara dentro de campo, mas muitas vezes influencia. Acho que até saiu um documentário do Palmeiras na Globoplay do título brasileiro do ano passado. Se eu não me engano, acho que foi o Marcos Rocha, não sei quem, que confessou lá que ele tinha perdido o avô, ele entrou numa má fase, estava jogando mal, e aí ele falou que tinha perdido o avô e ele não estava conseguindo se concentrar no jogo, alguma coisa do tipo, e ninguém sabia disso. Ele só falou ali para o documentário, acho que nem o jogador do Palmeiras sabia direito, alguma coisa assim. Então, querendo ou não, não tem coisa assim que influencia, né? Às vezes a gente pega no pé de um jogador sem saber o que ele está passando, né? É, pois é. Então, acho que esse argumento do cara tem, ele tem estrutura, ele tem acesso, ele ganha bem, parece que ele tem, isso justifica a pessoa não ter problemas. Dinheiro compra tudo. Até a paz do espírito. É, a paz do espírito, a saúde mental dele, etc. E tem que estar tudo resolvido porque o cara tem dinheiro, né? A gente está falando de um recorte extremamente alto, né? Desses jogadores que estão nesse lugar e que tem essa condição, né? A gente sabe que a realidade é muito diferente, que uma grande maioria aí sobrevive com menos de R$2.500 por mês. A maioria mesmo. A maioria mesmo, né? Então, acho que essas são questões que, assim, a gente dificilmente vê o torcedor tendo, às vezes, uma questão de se colocar no lugar do atleta nas outras dimensões. Não há empatia, nesse caso. É, pode ser uma empatia nesse caso, mas, assim, se coloca muito na situação de putz, o cara errou esse gol. Mas não se coloca esse cara tem outras dimensões, outras dinâmicas ali. Mas eu acho que isso é um reflexo até da sociedade, porque você deve até saber melhor, você é psicólogo e ainda tem muito preconceito com o psicólogo mesmo, assim, de terapia e tal. Isso aí é coisa de louco, isso aí é mimimi, igual você falou. Principalmente antigamente, não era muito comum fazer terapia, hoje em dia está um pouco mais, mas ainda assim é um nicho. Tem resistência, muitas, muitas vezes. Assim, falar coisa de rico, tem gente que fala isso, porque é um pouco caro também, mas fala, ah, o pobre não tem tempo para ter problema mental, saúde mental, né, ter depressão, depressão é uma doença de rico, tem gente que fala isso, eu tenho que acordar às cinco da manhã para trabalhar, como que eu vou ficar pensando em ter depressão e tal. Então, ainda tem muito isso na sociedade como um todo, e isso é um reflexo para o futebol também. Futebol é um esporte de massa, né, a gente falou outros esportes, não tem tantos adeptos como o futebol que é um esporte de massa, são milhões de pessoas que se envolvem com aquilo. Então, do mesmo jeito que eles falam para o amigo que é fresco e para terapia, o jogador que faz terapia também é fresco, né? Exatamente, não dá conta, né, tem todo esse seriótipo, concordo, acho que tem, a gente tem que olhar numa visão mais macro mesmo, né, de como que isso, né, se, se, essa dinâmica toda, né, porque no final das contas, quando a gente fala dessa banalização da psicologia, né, aquela coisa, ah, você, eu vou lá bater papo, né, e não entende que é uma profissão, uma ciência que tem técnica, tem uma série de coisas que diferencia você falar com um terapeuta do que você fala com seus amigos no bar, né, não precisa terapia, eu tenho amigo, né, terapia de bar, terapia de botecos, né, então acho que esse, mas sim, eu tenho visto, e assim, a sociedade tem mostrado o quanto que, na importância da saúde mental, a pandemia catalisou diversas questões relacionadas a isso, então a gente, hoje, tá se falando mais abertamente sobre essas questões, a gente falando de depressão, de estresse, de campanhas que vão trazendo aí a prevenção de suicídio, a gente tem uma série de, de conteúdos e, e campanhas pra mostrar que, de fato, a gente precisa desse cuidado, a gente precisa desse cuidado, a gente tá, tá bem mentalmente, a gente tá, uma saúde mental preservada, é, é, tá extremamente ligada à nossa qualidade de vida, à nossa performance, nossa produtividade, nossa capacidade, né, de se relacionar com, com a família, com o meio social que a gente vive, então, de fato, tem que ser cuidado, né, não tem jeito. Perfeito.